Vamos até São Paulo, Dimas Solde traz informações para a gente sobre o preço da carne bovina, que foi um dos itens aí puxados, que puxaram a inflação para cima no mês passado, não é isso Dimas? Bom dia. Bom dia Renata, é isso mesmo. Segundo o IBGE, o preço da carne teve alta de 8,09% de novembro para dezembro. E isso impactou a inflação no mês passado, que subiu 0,51%. Foi a maior para o mês desde 2015. Mas ontem, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que o preço da carne bovina vai cair. Ao lado da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, ele fez uma transmissão ao vivo pela internet. Explicou que a alta foi puxada pelo período de entre safra e pelo aumento das exportações para a China. E disse que a queda do preço vai ocorrer em breve. De acordo com o presidente, os pecuaristas já investem para aumentar a produtividade diante do aumento da demanda internacional. Os maiores produtores de carne bovina no país são os estados de Mato Grosso, Minas Gerais e Goiás, que juntos têm um rebanho de quase 80 milhões de bovinos. Vamos ouvir o que o presidente disse. Estamos no entre safra, vai diminuir esse preço, o pessoal está investindo cada vez mais, mas não é fácil você ser agricultor também. Presidente, é temporário, o senhor pode garantir à população que nós temos o maior rebanho comercial do mundo. Isso foi um período de uma seca, a entre safra do boi, mas a rouba já baixou para o produtor, agora precisa baixar na gordo. Então, vamos lá.